Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece ainda, eu me chamo Alex Dias e aqui está minha irmã. Neste vídeo, não sei se vai ser muito feliz, né Sarah, porque você vai ter que voltar para o Brasil bem triste ainda este mês, mas minha irmã vai contar a experiência que ela teve aqui na Noruega que ao meu ver foi incrível, né Sarah? Sim, foi incrível, foram três meses que a gente fala, eu costumo falar que é pouco mas ao mesmo tempo não é pouco, é um tempo que dá para você experienciar muitas coisas, é, ter várias experiências diferentes e, sei lá, é o tempo de você até conhecer alguém, formar até um, entrar num relacionamento, por exemplo não estou falando... Olha só, é quase impossível, é quase impossível, né, mas assim, é possível também falando assim para outras pessoas que pensam sobre isso, entendeu? Três meses é um tempo considerável para você vivenciar várias coisas. Até mesmo aprender o idioma, se você se esforçar bastante. É, até mesmo aprender o idioma 90 dias. Eu já comecei no Brasil, assim, eu sei o básico, não sei muita coisa Mas, mas minha irmã fala inglês. Ela fala inglês fluentemente. Não fluentemente ainda. Você fala fluentemente. A fluência significa que você consegue manter uma conversação com alguém, isso é fluência. Agora, existem níveis de inglês, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. E é isso. É, mas voltando a falar das experiências, por exemplo, eu vivenciei todo o inverno aqui, que da primeira vez eu vim já era no final, já estava iniciando a primavera, né? Então... Você pegou quase todas as estações, você parou para pensar, viu, Sara? É, quando eu fui embora eu peguei já o comecinho do verão, né? Então, pode-se dizer que eu peguei todas as estações. Só não peguei o verão por completo, mas espero conseguir ainda. Mas beleza, vamos continuar com o vídeo e a gente vai explicar melhor, na verdade, minha irmã vai explicar melhor qual foi a experiência dela e por que ela está tão triste em regredir para o Brasil, né? Ela não queria voltar para o Brasil nesse momento, porque ela estava gostando muito, né, Sara? É, eu me sinto muito bem aqui e me sinto morando aqui, me vejo morando aqui nesse país. Então, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer no futuro, mas agora eu me vejo sim morando nesse país. Olha só, galera, o tamanho dessas casas. Bem pequenininha. O que você achou, Sara? Achou interessante, né? Você consegue ver que é bem pequena mesmo. O que você acha? Bem pequena. Muito pequena. Dá para mim. É, para mim também. Mas eu gostei. Parece casa de verão. Talvez seja. Bem pequena mesmo. E aqui fica um lago, ali embaixo. Bem bonito. E aí, Sara, você já está voltando para o Brasil. Triste, né, cara? Está se aproximando, né? É. Bateu a tristeza já. É. Mas, Sara, você tem vontade de morar aqui na Noruega? Sim, eu tenho. Penso muito. Desde a primeira vez, na verdade. E dessa vez, mais ainda. É. Vou me programar, vamos ver, né? Seja o que Deus quiser. É, mas é chato ter que voltar para o Brasil, assim, depois de três meses. E não é porque eu tenho moradia aqui, no caso, eu posso morar na Noruega. Tenho toda a documentação que minha irmã pode ficar aqui também, entendeu? É complicado. É buracacia demais. Eu sempre falo para as pessoas. Aqui não é fácil, não. Todo mundo fica falando. Ah, por que você não fica aí? Fica logo aí. Não sei o que. Arruma uma namorada, arruma um marido. Pensa que as coisas são assim, simples. Né? Tem que ter um vício de trabalho. Então, muitas pessoas pensam que é bem fácil vir para a Noruega, morar, etc. Mas me conte aí, Sara, como é que foi? Qual é a sua experiência? Como foi a sua experiência aqui durante esses três meses, né? As pessoas falam assim, ah, fica aqui na Noruega, vai dar tudo certo. É o que todo mundo fala, né? Amigos, conhecidos. Quando eu posto alguma coisa no Instagram, tipo assim, nossa, esse lugar é perfeito, fica aí. Não volta mais não, já arruma um namorado, um marido, não sei o que, um filho. Tipo, as pessoas pensam que é assim, né? Ah, se fosse fácil, né? Aqui é bem complicado, eu já falei várias vezes. É mil vezes complicado e, tipo assim, tem que pensar que, às vezes, a pessoa também não está querendo estar num relacionamento ou não quer ter um filho no momento e tem tudo isso, né? Não é assim, não. A gente não pode fazer as coisas só por conveniente. Só por interesse, né? Tipo, ah, eu vou... Você tem que realmente querer estar num relacionamento, querer ter um filho, formar uma família, porque não é brincadeira. Como diz o pessoal lá do Nordeste, vou emburchar só pra ganhar o visto, né? Tem outras formas, lógico, né? De conseguir morar aqui, né? Mas a maioria delas é bem difícil, são bem difíceis. São mais difíceis, lógico. Visto de trabalho é complicado, visto estudantil é complicado. Não é nada fácil. Na verdade, todas as formas são bem complicadas. A Noruega é um país bem fechado em relação à imigração, né? Mas aí, se você for, como é que eu posso dizer, um refugiado, aí eles te dão tudo. Te dão casa, moradia, te dão salário e o visto facilitado. Te dão até o quê? Passaporte norueguês. E pra gente, que é de outros países, né? Que não é refugiado, que nós não somos refugiados, eles dificultam muito, muito mesmo. Mas fazer o quê, né, Sara? Você mostrou que realmente quer ficar aqui, a gente tentou de todas as formas, mas não é tão simples assim, como as pessoas imaginam, né? E é triste, né? Porque tá chegando o dia da viagem, de voltar pro Brasil e ter que voltar sem você querer, né? Aí, Sara, agora chegou a hora das pessoas ficarem desconfortáveis, né? Quando a gente começa a filmar aqui, todo mundo fica olhando. As pessoas não gostam mesmo, não. É, não gostam mesmo, não. Mas a gente veio aqui pra comprar um arroz, que a gente foi fazer um arrozzinho com feijão. Não adianta. É, saúra. Mas eu tenho que levar um saco pro Brasil. É, o arroz daqui é muito bom. Soltinho, né? Eu vou sentir saudade de muita coisa aqui, na verdade. Principalmente o leite de aveia, oat milk. Meu preferido. Todo dia eu tomo com café. E você também toma açaí todo dia aqui, né? É, no Brasil eu não tomo açaí todo dia. Chegamos aqui no mercado mais caro da Noruega, né, Sara? É, esse daí... Mas e aí, Sara? Mas aqui tem... A variedade é muito grande, né, Sara? É, é um supermercado bem completo, muito bom mesmo pra comprar. Mas você tem que ter diante. Mas é isso aí. A gente tem, né? Eu tenho nada. Brincadeira, só tá no subsídio. Brincadeira. Vou comprar só um arroz aqui também. É, só um arroz aí já quebram, né? Mas é bonito o mercado. Tem de tudo, cara. Nunca vai chegar aos pés do supermercado brasileiro, mas dá por gasto. Ó, esse aqui é o arroz que a Sara ama. Mostra aqui, Sara. Nós. É? Nós amamos, é, na verdade. É basmati riz. Esse arroz vem da onde, Sara? Da Índia. Isso, Índia. Isso mesmo. Vou levar pra você, Raquel. A Raquel é minha irmã. Minha irmã caçula. Ei, só dois, senão vai me quebrar. Não, a gente não é que a maniga ajeitar, Sara. É o quê? Tem toque, é? É, de vez em quando, né, Sara? A gente vai ter que comprar mais o quê agora? Acabei esquecendo. Ah, Cidra. Então, esse vídeo é patrocinado pela Nômade. Inclusive, eu vou pagar essas compras aqui usando o cartão Nômade. Cartão virtual, porque está em meu celular. E é bastante interessante, porque você pode usar o cartão da Nômade em mais de 180 países, né? E olha só, eu estou utilizando o cartão da Nômade pra pagar essas compras, né? E que tal ter uma conta global, 100% digital e sem taxa de abertura? Então conheça a Nômade. Agora minhas viagens se tornaram muito mais fáceis e práticas. Pra você ter uma ideia, eu usava o cartão de crédito internacional e só de IOF eu pagava 5,38%. Surreal, né? Na Nômade, além do câmbio comercial, eu pago apenas 1,1% de IOF. E consigo usar o cartão de débito virtual ou físico para compras, saques e transferências em mais de 180 países. Para abrir a conta, leva menos de 5 minutos. Você só precisa de RG ou CNH e não paga taxa de abertura ou taxa mensal de manutenção. Até sala VIP no aeroporto de Guarulhos, a Nômade tem. E você, gostaria de ganhar até 20 dólares? Acesse o link na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Abra sua conta na Nômade e economize no câmbio usando meu cupom nórdica. Mas é isso, pessoal. Minha irmã está bem triste. Isso é verdade, eu não estou mentindo. Realmente, ela está triste em ter que voltar para o Brasil assim tão repentinamente. Foram três meses muito bons, maravilhosos. E minha irmã nos ajudou bastante. E ela está triste porque vai ter que voltar. E eu vivi muitas coisas também, né? Além de ajudar a Johanna, além de ajudar o Alex, o amor. Eu vivi muitas coisas por fora também. É, que não precisa dizer para todo mundo, né? São coisas pessoais. Mas foram momentos felizes. E a gente acaba se acostumando com a rotina, lógico. Cuidado aqui, Sara. Está escorregadio aqui. Mas, se Deus quiser, e ganhar de querer, você vai voltar novamente para cá. Muito em breve. E dessa vez, definitivamente. Meus amigos, vai ser maravilhoso ter a minha irmã aqui, perto de mim. É parte da minha família, né? E vai ser muito bom. Mas, Deus sabe o que faz. Vai estar voltando agora, nesse mês. Mas, se Deus quiser, ela volta novamente, como eu falei anteriormente. Porém, vamos aproveitar o máximo, né, Sara? A gente está indo para a Suécia amanhã. A gente vai resolver alguns problemas lá com a Johanna. E vai ser muito bacana. A gente vai se divertir bastante. Vamos a um restaurante interessante. Quem sabe um restaurante indiano, né, Sara? Você gosta bastante. Ela tem comida vegetariana, que minha irmã é vegetariana. E vai ser bacana, beleza? E olha só, a neve não quer ir embora, Sara. Que doideira, viu? Dessa parte da floresta, né? É, não, mas tem vários lugares. Está com neve ainda, está com gelo, né? Mas, como você pode ver aqui, eu ouvi. Tem muitos pássaros cantando. Sinais. É, é o sinal que a primavera está chegando. Maravilha, cara. Eu amo a primavera e o verão. Eu gosto também do inverno. Só que o inverno é muito longo, né, Sara? Muito, muito longo. Muito longo. São quase seis meses. O problema é esse, né? É muito longo, muito escuro. Senão... Senão é de boa, porque a neve também é bonito, né? É demais, eu amo. Aí eu boto aqui no meio, mentira. Não é mentira, né? É verdade. Mas é muito longo, realmente. É verdade, é muito longo, cara. E escuro, né? Se fosse só o frio e a neve, de boa, tranquilo. Eu até gosto, mas... Tem um vento muito gelado. A gente mora no Fiorde, praticamente, né? Do lado do Fiorde. Aí faz ficar mais frio ainda. É, realmente. Mas nenhum lugar do mundo é perfeito. Independente de todos os... Independente das adversidades que o país oferece, né? E que nós enfrentamos. Ainda assim, é um país maravilhoso para se viver. E nada supera... Eu vivo falando com o Alex, nada supera a questão da... Como é que fala isso? Segurança. Da segurança, isso. Fugiu aqui. A questão da segurança de poder andar, eu como mulher, poder andar a qualquer hora da noite, do dia, com celular, com qualquer aparelho. E não se preocupar com nada. Isso não tem preço, cara. A sensação de segurança aqui é... É a famosa liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir, né? Coisa que a gente, infelizmente, não tem no Brasil. Infelizmente, não tem. Você pode achar ruim e falar... Ah, Alex, você está falando mal do Brasil. Não estou falando mal, estou falando a realidade, né? Toda vez que eu, minha irmã, saía para trabalhar em Brasília, a gente não sabia se voltava. Sério mesmo. Eu tinha que buscar minha irmã na parada de ônibus, de noite, porque ela trabalhava num shopping, né, Sarah? É, não é nem só a questão de segurança falando de ser roubado. A questão de ser estupr***, casar mulher, por exemplo. É, é mais perigoso. Tudo. Toda a questão envolvida com segurança, né? Que a gente tem essa sensação e não é só a sensação, é a realidade mesmo. É, realmente é muito seguro, cara. Não vou dizer que também não tem problemas, que não é perigoso. Não, claro que tem, né? Mas se a gente for comparar, né? É. Aqui é um paraíso. Triste, viu? Triste, porque eu amo o meu Brasil, eu amo de verdade. E umas errapicadas, não tem casos assim, né, Alex? Não, não tem. Em outros sites. Não vejo, não vejo. E hoje o agradecimento vai para a Doranice Cristina Santos Ludgen, que me apoiou com R$ 50,00. O Tadeu Rock Bar, limitado, também me apoiou com R$ 50,00. Muito obrigado também ao Marcos Vinícius Lira, de Lima, que me apoiou com R$ 10,00. Jorge de Souza, R$ 10,00 também. E por último, a Jaqueline de Souza de Oliveira, que me apoiou com R$ 10,00 também. Muito obrigado de coração por acreditar em meu trabalho aqui na plataforma. Que Deus te abençoe ricamente com sabedoria, saúde e muita fé. Um grande abraço. Que Deus te abençoe ricamente com sabedoria, saúde e 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 saúde. Que Deus te abençoe ricamente com sabedoria, saúde e 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 saúde. Que Deus te abençoe ricamente com sabedoria, saúde e saúde e saúde e saúde e saúde. Até forventar. A CIDADE NO BRASIL